Olá amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. E no espaço de hoje nós contamos com a presença dos professores Albanim Pereira e Wanderlei Decian do curso de Ciências Biológicas. Entre os assuntos que vamos tratar estão o lançamento do curso de pós-graduação em ESG Empresarial, que está sendo ofertado pela Universidade, já vamos detalhar isso aí, e o plano de manejo do Parque Teixeira Soares em Marcelino Ramos. Professores, obrigado pela presença, bem-vindos aqui ao nosso espaço. Vamos começar falando então sobre uma iniciativa que está sendo divulgada e adotada nas propriedades rurais, principalmente, e as demais, hoje em dia o mundo caminha para a sustentabilidade empresarial e rural também, e como divulgação até da sua marca. Então eu quero saber de vocês, afinal de contas, o que é esse ESG? Bom, ESG, na verdade, é uma sigla que nós temos hoje, que ela resume a questão de sustentabilidade, mas não falando somente da questão ambiental, né? Então o termo ESG, ele vem de Environmental, Social and Governance. Então seria uma sustentabilidade visando não somente a questão ambiental, mas a questão social e a governança, tanto pública quanto privada. Então são estratégias para que as empresas e as instituições públicas consigam, vamos dizer assim, equilibrar as questões ambientais, as questões de sustentabilidade financeira, que obviamente são muito importantes, mas também tornar a sociedade, contribuir para a sociedade ser mais justa no próprio ambiente da empresa e fora dele, né? Então essa é a visão do ESG, contemplar muito além de sustentabilidade somente ambiental, mas, vamos dizer assim, uma sociedade como um todo melhor e mais justa para todas as pessoas. Quando se fala em sustentabilidade, é uma coisa bem genérica, bem ampla, né? E eu acho que isso aí, quando se pensa em qualquer, e eu vi esses dias também em outros eventos da universidade, em falando de melhores produtos na área da sustentabilidade, iniciativas, projetos. Então, quando se projeta, quando se cria qualquer iniciativa, e não é modismo isso, me parece que o mundo caminha para uma nova visão nessa área. Na verdade, primeiramente, bom dia a todos. Na verdade, quando a gente pensa em ESG, a professora Albanim comentou a situação de que é muito mais ampla do que realmente o que a gente pensa em termos de sustentabilidade. Se nós perguntarmos para qualquer indivíduo hoje, e perguntarmos o que é um ESG ou sustentabilidade, eles vão separar muito bem. E, na verdade, a sustentabilidade que a gente está lidando em ESG, no ambiente corporativo, seja ele no meio rural, seja ele no meio urbano, ele traz um viés que é muito mais, a gente chama de tripé. Quando você trabalha com a questão desse tripé em ESG, a gente vai estar pensando muito na questão ambiental, que é a questão de recursos naturais, a questão da água, que a gente sabe que nós passamos muito trabalho em determinados períodos de estiagem, a questão da sustentabilidade, principalmente em relação ao social, que hoje entra muito, a questão de algumas situações problemáticas, que as empresas, em muito caso, elas sofrem a questão de discriminação, assédio e outros. Então, é preparar o ser humano para entender uma vivência comum o mais adequado possível dentro da empresa e também mostrando que o seu produto respeita essa situação toda. E, por último, sim, aí vem a governança. E como tu faz a governança de todo o teu ambiente empresarial, pensando no ambiental, no social e entre outras atividades. Isso é bem importante, porque aí a gente traz o viés de que a empresa por si só, ela não é só o produto que ela entrega em si. É tanto no meio rural quanto urbano, ela é o contexto de como é feito aquele produto e como aquele produto tem um viés lá no final, em termos de ambiental, social e mesmo como é gerido o processo como um todo. Então, essa questão de ESG, ela tem sido muito atribuída às empresas, justamente para mostrar uma marca do seu produto, que é a questão de como eu estou colocando meu produto de forma mais adequada no mercado. Veja só como as coisas mudaram. Há nem tanto tempo assim, algumas décadas atrás, pensava-se assim só em grandes projetos, como barragem. Ah, vamos proteger, vamos deslocar, vamos ter que ambientar cidades inteiras e temos exemplos aqui próximos. Hoje não, qualquer projeto, seja lá de engenharia, na área da agricultura, sempre é preciso pensar, digamos assim, novos parâmetros. E eu acho que isso aí, e vocês trabalham muito isso academicamente também. Exatamente. E eram ações muito isoladas. Quer ver por quê? Do tipo, a questão da preocupação com o resgate de fauna, lá nas antigas, quando construíam a barragem. A preocupação com a vegetação que ia ser inundada. A preocupação com a relocação de cemitérios, aquela coisa toda. Isso hoje se traduz para cada empresa e para cada ambiente. E isso era uma questão que era regulamentada por lei. O ESG, na verdade, é um incentivo. Ele é um diferencial. Então, quando se construíam as barragens... Exatamente. Então, na verdade, assim, toda essa questão ambiental na época das barragens, por exemplo, ela era... Não era uma escolha da empresa. É óbvio que muitas empresas estavam preocupadas com isso, mas não era uma escolha. Ela tinha que fazer isso em função de legislação. Talvez o diferencial do ESG seja voluntária ou por questões de mercado. A empresa pode aderir por realmente filosofia, por missão, mas também por uma visão de mercado, porque dá um diferencial. O que o ESG está buscando dizer sobre a empresa? Está dizendo que aquela empresa tem preocupação com a sociedade como um todo. Que ela se preocupa com a qualidade do produto. Que ela se preocupa com as pessoas. Com o processo de produção. Com o processo de produção, para que ele seja um processo mais limpo, para que ele gere o menor impacto ambiental possível. E que se preocupa com a qualidade de vida das pessoas que estão envolvidas nesse processo. E como esse produto será entregue. Se ela puder ainda contribuir com ações que vão além do espaço da empresa, isso é um diferencial. Porque as pessoas hoje estão mais conscientes. Então, o consumidor enxerga a diferença entre um produto, que às vezes é muito barato, mas ele tem um impacto ambiental muito grande, um impacto social na valoração do funcionário, na valoração das atividades que são prestadas para a empresa, por terceiros. Então, o que é? Você está disposto a pagar um pouquinho a mais? Muita gente está disposta a pagar mais, sabendo que a empresa entrega mais em termos sociais e em termos ambientais. Essa é a diferença. Empresas grandes, mas mesmo empresas muito pequenas. Eu vou... Outro dia eu recebi uma propaganda do Instagram, de uma empresa bem pequenininha aqui, de Erechim, explicando que eles estavam entrando na ênfase do SG, que eles gostariam de fazer um contato e tal, justamente em função de até as pessoas com empresas menores, microempresas, estarem já entendendo, e talvez até mais rapidamente, mais facilmente, entendendo essa questão delas como contribuição coletiva, porque uma empresa ou uma propriedade agrícola, elas não são isoladas, elas são parte da sociedade. É, quando se fala em um dos mais diversos projetos, a gente sempre teve a ideia de que, não, esse é um projeto isolado. Não, nós não vivemos isoladamente nesse mundo, nós pertencemos a esse mundo. Então, quanto mais ações dirigidas a esse universo, melhor, mais humanas, eu diria assim, né, professor? Exatamente. E uma questão importante é assim, quanto mais nós pensarmos que a sociedade, ela está se preparando, principalmente a nível, vamos chamar de mundial, a própria globalização acabou trazendo isso, é que o seu produto circula o mundo, né? Então, muitas vezes, essa busca de novos mercados, essa busca de novos locais para comercializar o teu produto, faz com que tu tenha essa necessidade de entender que o teu produto, muitas vezes, ela tem que ter, ser, primeiro, ambientalmente correto, que é a questão de, nós estávamos comentando ali uma questão importante, que é a questão de gestão dos seus resíduos, hoje, por lei, ou mesmo por questão de você ter um diferencial no mercado, é como você gesta aqueles resíduos que você produz, muitos resíduos, às vezes, e entra numa outra questão anterior, até a própria questão essa do sol ambiental. é como, quando você faz a gestão dos seus resíduos, significa que você está preocupado, não só com o resíduo que tu gera lá na frente, e com a sua disposição, mas também com a diminuição de custos. Porque o que acontece? Chega um momento que, quando você é responsável pelos seus resíduos, é responsável pela sua emissão de carbono, é responsável pela quantidade de energia que tu vai gastar para produzir um produto, se você conseguir controlar esses processos todos de forma mais eficiente, significa que tu está diminuindo o custo na tua empresa. Então, é justamente aí que entra essa questão do ESG. É você enxergar a sua empresa, cada empresa tem a sua dinâmica, seja ela uma empresa rural, seja ela uma empresa urbana, seja ela uma empresa na fabricação de alimentos, seja ela uma empresa na fabricação de produtos, seja ela uma empresa na fabricação de ferramentas e máquinas, não importa, cada uma delas vai ter essa dinâmica. Então, cada uma delas vai ter que se estudar, ou seja, ela vai ter que entender o seu processo produtivo, ela vai ter que entender o seu mercado de trabalho, ela vai ter que entender as pessoas que são os seus fornecedores, muitas vezes, que a gente chama de fornecedores eficientes, muitas vezes é buscar o teu fornecedor. Isso é um exemplo bem prático. Algumas empresas de laticínios hoje, elas estão sendo pressionadas pelas empresas de maior porte, que fabricam chocolate, que fabricam os alimentos como um todo, que os seus agricultores sejam eficientes. Então, na hora que está lá no imóvel rural, você tem que pensar em como você trata a tua vaca, em como você faz o seu leite chegar no mercado de forma mais eficiente, como que está o ambiente que você produz esse leite, como que é feito o transporte desse produto, as pessoas, como é que elas estão sendo utilizadas como mão de obra. E aí, isso gera o que se chama de ecoeficiência num todo. E essa questão, principalmente do ESG, é enxergar a minha empresa num contexto mais global, ou mesmo local, porque a Albanim colocou muito bem assim, tem muitas empresas que querem botar o seu produto como diferencial. Qual é o teu diferencial? Ah, produzir do meu jeito? Ou é gerar uma governança da minha empresa de forma mais eficiente, para que eu diga, olha, o meu produto está aqui e ele tem esse diferencial por isso, isso e aquilo. Então, depois nós vamos entrar na questão da pós em ESG, é justamente fazer com que as empresas, elas façam o seu diagnóstico, elas entendam o seu produto, em cima de entender o seu produto, é ver os gargalos em cima dos pilares do ESG, e como fazer essa governança de forma mais eficiente. Eu posso pegar um link de tudo que o Vanderlei falou, acho que ele comentou, tudo que está envolvido, que é muito maior do que somente a empresa, mas é o contexto dela, e isso tem uma questão bem importante, que talvez seja o que faça o ESG crescer, florescer, e se tornar realmente uma prática. Porque as práticas em ESG, elas tendem a fazer o mercado girar de uma certa maneira. Então, quando eu falo que eu tenho que fazer uma gestão dos resíduos na minha empresa, se eu não sou especializado em fazer gestão da empresa, dos resíduos, eu estou gerando um mercado possível de pessoas ou de outras empresas que vão fazer a gestão dos meus resíduos. Quando eu falo que eu preciso ter atividades, vamos dizer assim, produzir de uma maneira, a própria produção em si, ser mais eficiente e ter menor custo ambiental, eu estou contratando pessoas que tenham já essa visão. Quando eu falo que, olha, eu tenho que cuidar com a eficiência energética, eu estou, a minha empresa para ter eficiência energética pode, se for o caso, estar escolhendo formas de energia mais barata, por exemplo, estar investindo numa energia fotovoltaica. Não é a minha empresa que vai instalar isso, eu estou gerando mercado. Então, na verdade, a gente está falando também de giro econômico, e essa é uma grande diferença da gente falar da sustentabilidade isolada, porque a sustentabilidade isolada, muita gente tem um certo preconceito, uma certa resistência, porque parece que a gente está falando que o ambiental está contra o econômico e o social. Ou dificultando. Ou dificultando. E o que o ESG quer? Justamente, é a ideia de casar o ambiental, o financeiro, a governança da empresa e o social. Ou seja, tentar fazer uma aliança para que a gente tenha um desenvolvimento econômico, social e ambiental simultaneamente. Não é mais o ambiental contra o econômico. Na verdade, a gente quer uma aliança. A ideia do ESG justamente é gerar novos mercados de trabalho que se tornarão importantes para a sustentabilidade ambiental, mas trarão renda para as pessoas, trarão renda para a economia dos municípios, dos estados, e trarão, trazendo renda, trago qualidade de vida. Então, eu ia colocar uma situação bem interessante assim, sem querer, que nem diz o Chaves, sem querer, querendo, nós, enquanto universidade, a gente não fez ainda o nosso ESG como um todo, mas quantas ações de ESG a gente tem? Energia fotovoltaica. Um, em todos os campos. É um dos processos. Eficiência energética. Dois, todos os nossos resíduos são destinados de forma adequada. É uma empresa terceirizada que vem buscar, ou a gente faz a gestão interna. Três, todos os laboratórios estão licenciados, organizados, os campos. Então, muitas vezes, o que acontece é as empresas, às vezes, elas se assustam com essa sigla de ESG, e, na verdade, é mais tranquilo do que a gente pensa gerar essa eficiência. Dá uma costura, né? Dá uma costura naquilo que existe. Exatamente. Então, eu lembrei disso quando a professora Albanim colocou a questão essa da eficiência energética, e assim por diante. E é um caminho. Na verdade, é assim, todas as empresas que elas estão se enxergando nesse novo caminho de mundo com os seus produtos, uma hora ou outra, nem que ela não vai cumprir todos os pilares do ESG, alguns ela vai ter que começar a cumprir. Seja legalmente, porque alguns passarão a ser regulamentados. A tendência é que alguns sejam obrigatórios. Por qualidade ou até mesmo a questão de gestão de recurso financeiro. Ou por pressão social. Ou por pressão social. Não vou adquirir esse produto porque a empresa não está... Não está com vontade de fazer. Ela não está de acordo com aquilo que eu acredito para a sociedade. Ela não está sendo bacana para o coletivo. Então, tudo isso, professores, vai ser abordado... Eu acho que vai faltar a vaga. Vai faltar... Porque o interesse me parece bem amplo. E aí a gente gostaria muito de convidar... Às vezes a gente diz assim... Ah, minha empresa é pequena. Ou... Existem duas situações para esse pós. Que é eu me preparar enquanto pessoa Vanderlei e ofertar o serviço para uma empresa. Dizer, olha, eu estou... Tenho essa qualificação para poder prestar o serviço para o Ademar que lida com a fabricação de xícaras, sei lá o quê. E gerar o ESG da minha empresa. Ou muitas vezes as empresas, elas podem ser parceiras, inclusive da própria URI, e entender que um dos funcionários deles... Vai ser preparado. Vai ser preparado para entender o processo. Porque já está dentro da empresa. Então, muitas vezes é mais fácil, inclusive, ele já pegar... Selecionar um dos funcionários que lhe tenha um viés de governança, ou ambiental, um perfil... Trazer ele para o nosso pós-EAD, que a gente vai estar abordando desde a questão de quantificação de crédito de carbono. Tem uma série de disciplinas que vão ser abordadas ali. Então, ela vai ser um pós de 360 horas. Os encontros, a gente está chamando de híbridos, né, Albany? É, eles são híbridos porque a gente vai ter alguns encontros que serão presenciais e teremos momentos que a gente chama de síncronos, né? Que a pessoa pode estar fazendo online. Nós vamos... É híbrido realmente. Então, ele vai ter encontros presenciais, mas com as datas previamente marcadas. Alguns encontros síncronos, onde a gente vai ter atividades online, mas todo mundo presente no mesmo momento. E outros momentos assíncronos, né? Quando o pessoal está trabalhando, cada um produzindo seu material, na hora que a gente está fazendo estudos de caso. Se é uma pessoa que veio da empresa, nós queremos incentivar bastante que trabalhe com a realidade da empresa, né? E esse pós-graduação, eu acho que, assim, ele demonstra duas coisas. Primeiro, o compromisso da universidade com estar alinhado com as questões atuais que a sociedade precisa. Isso é muito importante. Assim, ele é... Na nossa região, é o primeiro pós-graduação nessa área, né? Em outras regiões, ele já acontece. Então, é o primeiro que nós temos aqui na nossa área de abrangência. Ele tem tudo a ver com a nossa realidade, que é uma realidade que a gente tem um polo industrial próximo aqui e a gente também tem um polo rural muito importante. E nos dois casos, o ESG, ele caminha junto, né? E para a pessoa ou para a empresa que for investir, tem que pensar nisso como uma qualificação profissional muito diferenciada. Porque não existe, eu não tenho uma graduação em ESG. Então, quem que faz ESG? Pode ser um administrador, pode ser um engenheiro, pode ser um biólogo, pode ser um psicólogo da área de RH, porque tem a ver com a gestão de pessoas também. Então, quem que pode fazer ESG? Quem tiver disponível e tiver perfil de entender toda a dinâmica relacionada e de agregar, porque vai trabalhar com muita gente, né? Então, isso é muito importante de dizer assim, ele é, não existe um profissional completo para ir formado na graduação. Ele precisa se formar para isso, né? E depois ir desenvolvendo no mercado. Então, o diferencial que ele vai ter de mercado, ele vai ser único, porque pouca gente conhece o que é esse termo, né? Então, tu vai para a empresa com realmente um diferencial de formação que teus colegas não vão ter. E uma questão importante é assim, nós vamos ter vários professores, inclusive, que lidam com essa questão de pegada ecológica, de descarbonização, créditos de carbono, quantificação de créditos de carbono, que são externos da casa e tudo, tem empresas que, profissionais que vendem empresas da Way Carbon e assim por diante. E o importante é, a grade, ela foi montada justamente para cumprir o que é o ESG como um todo, daqueles três pilares, o ambiental, o social e a governança. Então, muitas vezes, o que vai acontecer vai ter várias disciplinas que vão estar abordando, inclusive, a questão é essa que a gente viu o problema que deu um simples ato de um beijo na boca do dirigente espanhol com uma jogadora. Então, é o tipo de atitude que talvez precisa ser preparado na sociedade para entender que existem limitações em ambiente empresarial, em ambiente corporativo, em ambiente público e assim por diante. Fiz a brincadeira essa do dirigente espanhol porque está muito em voga agora. Mas é toda essa questão que faz, envolve. É como a gente tem como atitude pessoa. Até onde eu vou, até onde não vou. Então, muitas vezes, você estar preparado para esse ambiente, se você tem três, quatro funcionários, então você vai direcionar muito mais para a gestão da tua empresa pequena e talvez você não vá se preocupar tanto. Agora, se você tem uma empresa de maior porte que tem 300, 400, talvez isso seja um mote. Então, são várias situações que são comportamentais, ambientais, sociais. Então, na verdade, é bacana falar dos professores porque a gente vai ter professores literalmente multidisciplinares. Então, a gente tem aqui professores que são formados em administração, a gente tem engenheiros, a gente tem psicólogos, a gente tem biólogos e todos a gente buscou trazer o máximo possível de gente do mercado que tenha vivência direta ou indireta do ESG. Então, por exemplo, vou dar destaque aqui para o Júlio Bastos, que vai dar aula síncrona, né? Porque ele não está aqui em Erechim, mas ele vai trabalhar conosco. Ele trabalha na Way Carbon. É a maior empresa, uma das maiores empresas do Brasil de créditos de carbono. Então, ele está vivendo isso. Isso é uma coisa que precisa esclarecer bem. Isso é, acho que sim. Os créditos de carbono. Eu acho que a gente falou tanto que a gente até esqueceu. Eu acho que se ter dinheiro na rua é só pegar, não é bem assim. É, não é bem assim. Então, assim, é bem importante dizer isso, que assim, nós estamos trabalhando com um corpo docente extremamente qualificado e ele não é um corpo acadêmico, ele é um corpo prático, que está lá nas empresas, está vivenciando, está fazendo no seu dia a dia. Perfeito. Eu acho que para nós encerrarmos, então, tem esse outro assunto que a gente anunciou, que é o plano de manejo do Parque Teixeira Soares. Mas antes, é só para dizer, então, as pessoas interessadas, as empresas interessadas, é só entrar no site da universidade, se inscrever. Exatamente. Está no site da universidade, em pós... Digita lá na internet, lá vai aparecer pós-ESG-URI, automaticamente vai cair no site da universidade. E aí as matrículas, elas vão até o período... Desculpa, a inscrição vai até o período de 10 de setembro. Então, temos mais alguns dias aí, 15 dias, um pouquinho mais. E as matrículas é logo após. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias, as disciplinas que vão ser cursadas, e assim por diante. Hoje nós temos, estou eu na coordenação desse pós, mas assessorado pela professora Albaninha aqui também, que veio hoje nos fazer companhia, que é a coordenadora do curso. Então, qualquer coisa também existe a possibilidade, procura pelo Vanderlei, desce na internet, lá vai achar e faz um contato direto com o Vanderlei. Tá, e a respeito do plano de manejo do Parque Teixeira Soares, o que nós temos para informar nesse momento? Acredito que em próximos programas a gente vai detalhar um pouquinho mais. Tivemos, enquanto universidade, a gente teve a satisfação de desenvolver a atualização do plano de manejo do Teixeira Soares, do Parque. Então, a semana passada, semana retrasada, foi apresentada à Câmara de Vereadores, e na Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Erechim como entrega de produto, um produto extremamente robusto, que acabou envolvendo todas as áreas da biologia. Prefeitura de Marcelino. Prefeitura de Marcelino Ramos. Eu falei de? Erechim. Erechim, me enganei, então. De Marcelino Ramos. E o que aconteceu foi que é um produto que agora vai, nos próximos anos, vai estar direcionando como é que vai ser conduzido o Parque Teixeira Soares em Marcelino Ramos. Então, foram determinados, além do levantamento de flora, fauna, a questão social, também alguns encaminhamentos a longo prazo, principalmente a questão envolvendo espécies exóticas, entre outras, principalmente o voo do Japão, entre outras, que é como é que o parque vai ser gestado também daqui para frente. É uma espécie de ESG para um parque. Então, ele tem uma validade. É praticamente um... Que envolve o social, envolve a questão se há necessidade de mão de obra nova para o parque, como é que é a sustentabilidade financeira do parque, porque senão fica só na questão essa de que as prefeituras e a próprio consórcio, ele acaba tendo que injetar dinheiro. Então, até a própria sustentabilidade do parque como um todo. Bom, gente, encerramos nosso tempo. Acredito que nos próximos programas, aí, estamos à disposição. Se precisarem de mais espaço para detalhar, tanto o projeto esse do Teixeira Soares de Marcelino, quanto esse do pós-graduação. Acredito que podemos voltar depois do... Quem sabe no início do curso, né? Para detalharmos mais alguma coisa a respeito disso. Bem, professores, grato pela atenção de vocês, por disponibilizar um pouco do seu tempo para estar aqui conosco e falar destes detalhes, destas informações tão importantes aí para a nossa comunidade. A você aí em casa, que semanalmente nos prestigia o nosso carinho, o nosso abraço. Até o próximo programa.